Agora vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN, saber o que é destaque por lá, nesta manhã de segunda-feira, comigo hoje a Karina Anunciato. Muito bom dia, Karina. Vamos falar de queimadas e de animais silvestres que estão sendo resgatados aí nesta queimada que infelizmente vem destruindo o nosso querido Pantanal. Bom dia pra você. Pois é, Israel, um bom dia a você. Esses incêndios que já atingiram cerca de 10% do território sumatogrossense do bioma pantaneiro têm trazido, infelizmente, algumas consequências, especialmente para os animais. A fauna pantaneira tem sido atingida e alguns animais estão tendo uma nova chance. Duas onças essa semana foram resgatadas e, nesse final de semana, essa segunda onça, um macho de 70 quilos foi resgatado na região de Miranda, mais especificamente na região do Paço do Lontra. E ele estava debilitado, viu? Com comprometimento pulmonar também, com queimaduras nas quatro patas de Israel. Mas foi socorrido e já está em Campo Grande recebendo atendimento. Mas eu vou te contar os detalhes. O Antan, como foi encontrado debilitado, então, com esse comprometimento pulmonar e queimaduras nas quatro patas, o resgate foi realizado pelo Grupo de Resgate Animal Cerrado Pantanal, o GRETAP, e pela Polícia Militar Ambiental, no último sábado, na região que fica próxima à Miranda, mais conhecida como Paço do Lontra. Nós conversamos com a médica veterinária e bióloga, coordenadora operacional do GAP, a Paula Helena Santavita, que participou do resgate e contou que foram, as equipes foram acionadas por pescadores da região, que viram um animal em sofrimento na beira do rio Paraguai. Lá, na captura, foi utilizada uso de zarabatanas com tranquilizantes para, inclusive, oferecer algum conforto para o animal, mas também garantir a segurança de todos os envolvidos no resgate e transporte do animal para Campo Grande. O animal foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres e está recebendo os cuidados veterinários no Hospital Veterinário Haiti, referente, inclusive, à América Latina aqui nesse tratamento de animais silvestres. Esta, a gente, foi a segunda onça socorrida em quatro dias. Na semana passada, a Miranda, que foi uma outra onça, que também foi resgatada por este mesmo grupo do GRETAP, que é composto por duas instituições que trabalham com o meio ambiente, e eles resgataram na região de Miranda, por isso, então, ela foi batizada como Miranda, recebeu esse nome em homenagem à região. E é importante a gente ressaltar, viu, Israel, que só este ano já foram resgatados sete animais nas regiões de Miranda, Aquidauana, Bodoquena, Bonito e Corumbá, que, infelizmente, são os pontos mais críticos quando a gente fala de incêndios florestais na região pantaneira hoje em dia. Israel.